O amor que sofre a cruz, o Senhor só confiando neste mundo viver, em doando, aleluia, salveu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu filho, meu compasso, é meu Senhor. Oh, glória a meu Deus, o Senhor só confiou em mim, eu sou fã e me doutorou aleluia, salveu rei. Oh, glória a meu Deus, o amor de Jesus, que sou eu, eu te para a luz, pois a casa me enxerga com sempre. Amém. 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 Amém.